E nós estamos de volta. Já preparou sua viagem? Os anos chegando, o final de ano, as festas e para isso nós vamos conversar. Hoje eu tenho que ler aqui porque é muita coisa. Eu converso com o oficial aviador aposentado da Força Aérea Brasileira, coordenador, professor da Academia de Ciências Aeronáuticas Positivo da Universidade Positivo, Fábio Augusto Jacob. Tudo bem? É muita coisa, né? É bastante coisa, né? Fábio, a partir do ano que vem as companhias aéreas não terão mais que oferecer uma franquia de bagagem gratuita aos passageiros. É isso, né? Exatamente. Hoje elas serão obrigadas a disponibilizar o despacho de malas de 23 quilos em voos nacionais e dois volumes com até 32 quilos cada um em voos internacionais. O que significa isso? Então, a partir de 14 de março de 2017, em essa resolução da ANAC, estando em vigor, as passagens vendidas, então as empresas aéreas não serão mais obrigadas a oferecer essa franquia. Então, significa que o passageiro que quiser fazer uma viagem nacional, por exemplo, e despachar uma mala, ela vai ter que pagar, provavelmente, um valor por esse despacho dessa mala. O que hoje não ocorre. Hoje ele pode despachar uma mala de até 23 quilos sem custo nenhum. Então, essa vai ser uma diferença. Fica facultado às companhias aéreas a cobrança ou não. Elas podem até não cobrar por essa mala. Ah, podem não cobrar. É opcional. Elas podem não cobrar. É opcional. Depende das companhias aéreas. Mas, provavelmente, é uma prática que no mundo inteiro está começando a acontecer, já vem ocorrendo na América do Norte e na Europa, e que deve acontecer aqui também nos próximos anos, se não agora. Por outro lado, a parte, o passageiro que viajar sem despachar a mala, apenas com volume de mão, esse deverá encontrar uma tarifa a mais em conta para fazê-lo. E essa mudança é boa ou é ruim? Pois é. Como eu disse, acompanha uma tendência mundial na legislação. A Europa trabalha assim, os Estados Unidos, visando oferecer passagens mais baratas, low cost, para os passageiros que não utilizarem serviços das empresas aéreas. As empresas aéreas têm custos altos com o pessoal de despacho de bagagem, com o pessoal de balcão para oferecer tickets. Então, o passageiro que fizer tudo online, que não precisar dos serviços de aeroporto e não despachar a mala, por exemplo, for direto para o avião, esse deverá encontrar passagens mais em conta. Mais baratas. Mais baratas. Isso influencia nos serviços das companhias aéreas? É, poderá flexibilizar o tipo de serviço, como lanche a bordo, transporte de um volume um pouco mais pesado em mão do passageiro que embarca. Então, existe uma flexibilização maior para aquele passageiro que se programa e consegue comprar com antecedência maior o seu ticket de viagem. Então, em outros países também, essa é uma tendência mundial. É verdade. Começou na Europa, a América do Norte já está fazendo, na Ásia também já fazem isso. De acordo com o serviço que o passageiro usufrui, ele paga. Então, quem usufrui menos, exigir menos das empresas aéreas, a tendência é que pague menos. Isso acontece, já é uma realidade na Europa. Aqui nós estamos numa situação bastante complicada no Brasil de hoje, econômica, institucional. Então, talvez o reflexo disso no custo para o passageiro no Brasil demore um pouco mais a acontecer. Mas é uma regulação que caminha em direção ao que é feito no mundo. Como os passageiros estão vendo isso? Já temos algum feedback? É, a primeira reação é a reação de perda de privilégio, de perda de um direito de despachar uma mala sem cobrança. Mas, à medida que isso for melhor conversado, vai se perceber que é um caminho normal de cada um pagar pelo serviço exato que está sendo recebido. Recebido, né? Porque você está pagando pelo que você está usando. É, porque hoje, por exemplo, é uma ilusão imaginar que quem está enviando uma mala franqueada sem pagar aquele volume, despachando, que isso não está sendo cobrado. O caso é que todos os passageiros estão pagando por todos os volumes. Por todos os volumes, exato. E isso deixa as empresas aéreas também com menos flexibilidade para utilizar o porão de carga das aeronaves para outros serviços. Então, se os passageiros já de antemão avisarem que não levarão malas, portanto pagam um ticket mais baixo, as empresas aéreas saberão de um volume maior livre dentro do avião que poderão vender para uma outra empresa, para transportar outros. Na verdade, então é uma coisa boa. Então, no fundo, poderá ser uma coisa boa, se assim acontecer. Se a regulação agora vai precisar de bastante comunicação a respeito dessas novas regras e verificar o tempo que isso vai levar para realmente refletir em benefício dos passageiros. Estima-se que com essa medida ocorra a diminuição dos preços da tarifas e surgimento de diversas companhias de baixo custo. Isso é um bom panorama considerando o tráfego aéreo no país? É, nós temos um tráfego aéreo com uma legislação bastante ainda amarrada devido às particularidades da legislação brasileira e latino-americana. Em países mais avançados, em mercados mais evoluídos, as companhias low cost realmente oferecem passagens muito baratas para aqueles passageiros que não levam bagagens e que compram o ticket com antecedência. Então, nós podemos caminhar nesse sentido. Como eu disse, aqui pode demorar um pouco mais devido a ações judiciais, a compreensão de que está apenas perdendo benefícios, quando na realidade é uma direção de mais justiça. Quer dizer, aqueles passageiros que pretendem, por exemplo, visitar sua família que mora longe, nas férias, no final de ano, e que podem programar a compra dessa passagem com antecedência e sem levar bagagem, poderão encontrar tickets mais barato, do tipo low cost. Nós não temos empresas low cost, como é feito em outros países, no Brasil. O que quer dizer low cost? Elas oferecem uma passagem bastante baixo custo, oferecendo um serviço bem básico. Então, elas não oferecem absolutamente nada dentro do avião para o passageiro. Não há emissão de ticket de embarque. O embarque é feito sem muito auxílio, sem pessoal de terra, muito apoio. Ou seja, aqui há uma evolução para que esse tipo de serviço seja oferecido aqui. Então, as tarifas que as empresas pagam nos aeroportos, as tarifas aeroportuárias também, tem que haver uma acomodação melhor. O preço do combustível afeta muito também os custos das empresas. Então, é todo um cenário que precisa evoluir economicamente no país para que empresas realmente oferecendo serviços ainda mais baratos possam se desenvolver no Brasil. É importante lembrar que as passagens aéreas, elas têm caído ao longo do tempo. E realmente tem. Hoje está mais barato até que ônibus, às vezes. É verdade. Então, nos últimos 10, 15 anos, se nós compararmos as passagens, elas estão bem mais baratas do que já foram. Onde está acessível ao público em geral, né? Está mais acessível. Pontualmente, nesses últimos dois anos, devido à crise que a gente vem enfrentando, as passagens, as companhias aéreas estão pressionadas, então as passagens não baixaram mais. Mas voltando a uma normalidade, o Brasil voltando a crescer, eu tenho convicção de que as passagens ainda podem baixar mais e se tornar ainda mais acessíveis. É verdade. Meu pai vem para cá esse fim de semana e pagou R$ 80,00 na passagem. Pois então. Está mais barato do que o ônibus. Mais barato do que o ônibus em muitas situações, é verdade. A ANAC também reduziu para 7 dias o prazo para bagagens extraviadas serem devolvidas aos passageiros em voos domésticos e para 21 dias em voos internacionais. Se após esse prazo os volumes não forem entregues ao cliente, a empresa terá uma semana para indenizar os passageiros. Ainda tem a possibilidade de existência de passagem sem nenhuma taxa em até 24 horas após a compra. Sabe dizer se essas outras medidas serão aprovadas? É. Essas são realmente vantagens novas para os passageiros. Então, a devolução da bagagem em 7 dias, antes era 30 dias, que ela tinha de prazo as companhias aéreas para restituir uma bagagem extraviada. Agora são 7 dias mais ágil, cobrando mais agilidade das empresas. E com relação à desistência, 24 horas para se arrepender de ter comprado uma passagem. Isso vai ser bem interessante, porque acontece muitas vezes da pessoa adquirir uma passagem e por algum motivo mudar a data ou mudar o interesse daquela época e quer desistir. Hoje, isso não acontece. Comprou a passagem, você vai ter que pagar uma taxa para poder alterar o dia. E com essa nova regra, terá 24 horas para que o passageiro altere. Inclusive, no caso da compra de passagem, se for colocado o nome errado por algum motivo, na compra da internet, por exemplo, hoje não tem muito o que fazer. É cobrado sempre uma taxa para correção alta, muitas vezes. E dessa forma, essa correção também será gratuita. É uma das vantagens. Então, são coisas que vêm diretamente em benefício dos passageiros. De um modo geral, o que você achou dessas medidas? Eu diria assim, elas são inevitáveis a médio e longo prazo. Elas caminham na direção do que é feito. Até devido à regulação internacional, nós não podemos ficar muito fora do que evolui as regras internacionais. Porque as empresas internacionais atuam no Brasil e as nossas empresas fazem voos internacionais. Então, nós temos que caminhar em direção do que o mundo está fazendo. Então, essas regras estão indo nesse sentido. É lógico que haverá muita percepção de perda de direito, mas é uma acomodação, um novo cenário. E será vantajoso para aqueles que conseguem se programar com antecedência para fazer viagens e que pretendem não levar muitas bagagens nessa viagem. Na sua opinião, Fábio, o Brasil tem um bom serviço aéreo? O Brasil tem um bom serviço aéreo face ao cenário geral em que vive o Brasil. Nós temos graves deficiências de infraestrutura em todas as áreas. Nas estradas, nas ferrovias, nos portos. O setor aéreo também tem carências de infraestrutura. Não são muitas as cidades servidas por minhas aéreas regulares. Inclusive, caiu nos últimos anos o número de cidades servidas por serviço regular de empresa aérea. Mas por quê? Porque o cenário econômico ficou complicado. As empresas aéreas enfrentam grandes dificuldades de se manter solventes, no azul, por exemplo. Então, há muito espaço de melhoria. Mas falta uma desregulamentação, falta uma flexibilização em regras que facilite o desenvolvimento desse tipo de serviço, em benefício da população. E existem investimentos suficientes para que o Brasil avance? Por parte do governo, os recursos são bastante escassos. Mas são aqueles suficientes para manter o controle do espaço aéreo em nível de segurança muito bom. A infraestrutura nos principais aeroportos é de nível bastante aceitável e bom em muitos dos lugares. Agora, investimentos privados, que são fundamentais para alavancar ainda mais esses serviços, esses precisam ter regras atrativas para que eles se façam e venham participar ainda mais. Tem algum país que o Brasil poderia se espelhar para seguir o exemplo, por exemplo? O Brasil tem características muito particulares. É um país com dimensões continentais, mas com carência de infraestrutura e com uma economia ainda em desenvolvimento. Então, é difícil pegar um país com características muito parecidas. Países do Oriente têm uma cultura já diferente. Podemos falar em Índia, por exemplo, mas tem uma população ainda muito maior do que a nossa. Então, é difícil fazer uma correlação assim. O melhor é olhar todas as experiências de diversos países e procurar trazer aquelas melhores práticas adequadas para a nossa realidade e nossa cultura. Quanto tempo leva para se formar um aviador? Bem, a minha formação foi aviação militar. Então, eu fiz academia da Força Aérea. Então, eu fiz quatro anos de academia, me formou oficial aviador e cumpri minha carreira toda na Força Aérea. Após, agora passado para a reserva da Força Aérea, eu estou participando, então, na formação da aviação civil na Universidade Positiva. Então, o piloto na aviação civil, ele pode fazer, começar como piloto privado em qualquer clube, escola de aviação no Brasil, pode fazer um curso superior de pilotagem profissional de aeronaves ou de ciências aeronáuticas, um bacharelado de ciências aeronáuticas, ou um curso de tecnologia em pilotagem profissional, como tem na Universidade Positiva. E aí, ele fica mais bem formado, mais completo e mais pronto para concorrer a vagas nas empresas aéreas. E elas cada vez mais procuram profissionais com uma formação mais completa. Sempre que se disse que o avião é o meio de transporte mais seguro, é mesmo? É, com certeza. Com certeza. O avião, diante da imensa quantidade de voos que acontece no mundo inteiro, os acidentes são bastante raros. muito noticiados e muitas vezes, assim, espetaculares e trágicos, né? Nós temos exemplos recentes, assim, dessa forma. Da Chapecoense, né? Exatamente. É um exemplo. Mas ele é fundamental só com a aviação é que a gente consegue unir pontos distantes do planeta, fazer negócios e aproximar famílias de uma forma rápida que a aviação consegue fazer. Depois desse acidente da Chapecoense, você chegou a conversar com outros pilotos para entender o que aconteceu? É, quem vive na aviação está acostumado a acompanhar experiências e notícias a respeito de diferentes tipos de eventos que acontecem. E todo mundo comentou a respeito desse acidente, né? A parte do mau planejamento daquela missão, das más decisões tomadas durante o próprio voo por parte dos tripulantes, né? Que poderiam ter prevenido aquela tragédia, né? Que custou a própria vida do comandante e sua tripulação, além de todos os passageiros. Mas agora é que esse tipo dá um pouco de receio, né? Por exemplo, para a gente que é leigo, vai pegar um avião agora. Você não sabe se o avião tem combustível, né? Como que fica agora? Jamais aqui no Brasil aconteceria um acidente naquela situação que aconteceu. Porque o planejamento apresentado, houve uma controvérsia e acabou sendo aprovado com graves deficiências de planejamento para aprovação do voo. Então aquele voo não seria aprovado no Brasil de modo algum. De jeito nenhum. Então aquele comandante não teria sido autorizado a dar partida no motor do avião para cumprir aquele voo se estivesse num aeroporto brasileiro. No limite, naquele limite que estava. Não, porque... Eu tenho que ir para o Canadá agora e ainda pensei comigo assim, vou chegar para o piloto e falar, tem gasolina suficiente para chegar lá? As companhias aéreas brasileiras, estrangeiras, regulares, elas seguem normas de segurança e de alternativa de voo e de requisito de segurança que previnem esse tipo de situação. Então é que a todo instante, milhares de voos acontecem no mundo inteiro com absoluta segurança. Então aquilo não aconteceria aqui. As nossas empresas aéreas, é por isso que elas são custosas de ser mantidas, as empresas aéreas. Por isso que elas vivem num limite da lucratividade, porque elas mantêm critérios de manutenção e de planejamento de voo muito rigorosos. O que não aconteceu naquele voo lá. Qual é o futuro da aviação no Brasil? Ah, o futuro é maravilhoso, porque nós temos um país continental, como eu já disse, enorme. E para ligar esses diferentes rincões, a aviação é fundamental. Ela cresceu de forma muito significativa nos últimos tempos, especialmente nos últimos 20 anos. Então a tendência é que ela aumente ainda mais, se expanda cada vez mais. O Brasil tem algum diferencial positivo em relação ao resto do mundo? Nós temos aqui a criatividade do brasileiro, oportunidades de negócio, a vontade de fazer. O brasileiro gosta da aviação de modo geral, porque a aviação particular no Brasil é bastante grande. Nós temos uma frota de aviões particulares e de recriação significativa no Brasil. Não é só a aviação regular, que aparece mais na mídia, que está presente. Então, temos indústria aeronáutica das maiores do mundo aqui, a Embraer, por exemplo, aqui no Brasil. Tem a Elibras na parte de helicópteros, que também é uma empresa importante. Então, o cenário para o futuro da aviação no Brasil é de uma expansão ainda maior. Agora que a gente está no fim de 2016, o que você deseja para 2017? Faz sucesso para todos, né? E que boas decisões sejam tomadas, que as pessoas reflitam antes de decidirem as coisas importantes que precisam ser decididas nesse país, em todos os segmentos, não só na aviação, que procurem ter mais tolerância nas argumentações, discutir nos aspectos das ideias, antes nos aspectos de intolerância, de violência, porque só se constrói através da compreensão e do trabalho conjunto. Então, é isso que eu espero para o ano que vem. Mais ideias, mais discussões produtivas e menos egoísmo e menos intolerância. Para saber mais sobre as informações da ANAC, é só acessar o transportes.gov.br barra viagem10. É isso? Isso. Super obrigada. Você quer deixar algum recado para as pessoas? Se alguém tiver mais curiosidade a saber aspectos da aviação, tem diversos sites, ou podem nos procurar na Universidade Positivo, na Academia de Ciências Aeronáuticas Positivo, na rua Ângelo Sampaio, Férias Ângelo Sampaio, 2300. É pertinho ali na Água Verde, né? É, próximo à Praça da Espanha. Estamos lá, temos cursos e recebemos novos interessados para alunos de pilotagem todos os dias. Que bacana. Super obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. Espero que você volte mais vezes. Feliz Ano Novo para você, Feliz Natal. E volte mais vezes aqui para falar e para me tirar esse medo de vir. Não, será um prazer. Morro de medo. Será um prazer. A gente volta logo após os comerciais. Fica comigo, tá?